Fala, meus jovens! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Márcio e hoje vamos iniciar o nosso trabalho digital com as aulas de artes para o non-lano. Espero que esteja tudo bem com vocês, que estejam tomando cuidado para em breve estarmos em sala de aula retomando o nosso cotidiano. Ok? Então, vamos lá! Semana de Arte Moderna. Antes de adentrarmos no assunto, esse é um assunto que faz um link com aquele capítulo de imperialismo, onde vimos conceitos como darwinismo social, onde se acreditava que existia razas superiores, que eram os europeus, e eles que difundiam seus estilos de vida, seus estilos de artes. Então, tudo que era europeu era válido, era bom, e tudo que fosse de fora seria ruim. Então, a Semana de Arte Moderna marca 100 anos da independência do Brasil. E esse movimento tentou buscar as raízes das tradições e da originalidade cultural brasileira, buscando influência, acima de tudo, nas culturas indígenas. Então, vamos lá analisar o movimento. A semana, na verdade, ocorreu apenas três dias, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que foi o dia 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. E eles lançaram um conceito também chamado de Antropofagia Cultural. Assim como os índios faziam o ritual de antropofagia para obter a força dos seus inimigos, eles trouxeram para a antropologia, antropofagia cultural, que era o quê? Você se alimentar da cultura, da sua cultura nativa, da sua originalidade, para expressar isso em forma de arte, para se fortalecer e expressar em forma de arte. Vamos lá analisar alguns dos principais artistas. Nós temos o Victor Brichet, artista plástico, o Dica Balcante, também artista plástico, escritores como Osvaldo e o Mário de Andrade, Tassila D'Amaral, os Irmãos Campos, o Villa-Lobos, um grande expoente da música brasileira, e a Anitta Malfatti. Certo? Então, se vocês analisarem as obras deles, vocês vão ver isso, que eles buscam, acima de tudo, a originalidade, a cultura brasileira, o cotidiano das cidades. Vamos lá. Dentre as obras, escolhi duas específicas para analisarmos, que é As Cinco Moças de Dica Balcante e também Os Operários de Tassila D'Amaral. Todas elas, você pode observar, diferente daqueles traços europeus, expressionistas, cubistas, eles tentam trazer a originalidade, a forma natural do conceito e uma curiosidade. Durante a Semana de Arte Moderna, muita gente não estava acostumada com o que estava sendo visto na exposição de artes, nas intervenções artísticas. Muita gente vaiava por não compreender aquilo como arte. Teve um artigo de Monteiro Lobato criticando a Anitta por ela, pelas suas obras, por dizer que era grotejo, porque ela estava copiando estilos europeus. Certo? E uma outra curiosidade é que o músico Villa-Lobos, quando ele subiu no palco, como era um evento de arte moderna, ele subiu ao palco um pé com sapato e o outro com sandália. Muita gente começou a vaiar, a criticar, acharam que era alguma intermissão artística, mas na verdade, gente, era simplesmente que ele estava com um calo no pé. Não teve nada a ver com intermissão artística. Ele estava com um calo no pé e colocou a sandália para ajudá-la. Certo? E dentre as obras, a gente vai analisar uma específica agora. A de Tassila Amaral, Abaporou. Observa os traços, observa a expressão dela. figura solitária e monstruosa, pés imensos, sentado numa planície verde, o braço dobrado, repousando num joelho, a mão sustentando o peso pena da cabecinha minúscula. Essas obras são um dos símbolos da Semana de Arte Moderna. Certo? E aqui, gente, eu vou deixar agora a minha atividade da semana. O que é que vocês vão fazer? Lá no livro didático, vocês vão fazer a páginas 7, 9 e 11. Já uma pesquisa também, vocês vão fazer o seguinte, dentre os artistas que foram mencionados nessa minha aula, você vai escolher um, pegar uma obra dele e recriá-la de forma livre. Você pode mudar as cores, mudar o formato, desde que você tenha determinada obra como a obra original, certo? Como a sua inspiração. Então, você vai produzir isso e vai estar encaminhando para mim, certo? É isso aí, gente. Esse foi o que eu tenho na nossa aula dessa semana. Até a próxima semana. Tchau. Tchau. Tchau.